É isso aí pessoal, é a Rádio Montequema, estamos ao vivo. Pessoal, o que você tá vendo na tela aí pessoal, o aumento que o governo Lula tá propondo para o salário mínimo em 2024? R$ 1.421,00 pessoal. Dinheirinho bom, hein? Se a gente for pensar bem pessoal, a maioria dos aposentados e pensionistas, quase 90%, 90% recebe o salário mínimo. Quer dizer, é um dinheirinho bom, que vai dar pra pessoal fazer a sua compra, né gente? É uma maravilha, gente. Não dá pra reclamar não, hein gente? Não dá pra reclamar. Você lembra que no governo passado, no governo passado, ficamos quatro anos sem receber um centavo a mais. Quatro anos sem aumento real. E o Lula não, o Lula tá dando jeito, tá dando um aumentozinho, que já tá bom demais, gente. Eu não tô reclamando não. Espero que você também não reclame, né? Você que é aposentado e pensionista. É a Rádio Montequema, tamo junto. Vamos gente, vamos, 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 vamos.